A qualidade da democracia Por José Álvaro Moisés Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? Nós vamos tratar na coluna de hoje de alguns surpreendentes acontecimentos que envolveram ministros do Supremo Tribunal Federal na última semana E que de certa maneira, acontecimentos esses que estão colocando em risco a reputação da Suprema Corte do país O que ocorreu? O que ocorreu é o seguinte, que o ministro Alexandre de Moraes Que tinha sido escolhido como relator do inquérito especial que o presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, abriu Para verificar críticas e eventualmente difamações que foram divulgadas contra ministros do Supremo Tribunal Federal O ministro Alexandre de Moraes, como relator, examinou principalmente uma publicação Que foi divulgada pelo site O Antagonista e pela revista Cruzoé, associada a esse site Segundo a qual fazia referência a uma delação do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht Nessa delação, Marcelo Odebrecht falava, dava informações a respeito do amigo do amigo do meu pai Que, segundo as interpretações, dizia respeito ao ministro Dias Toffoli Muito bem, diante desta situação e do inquérito que tinha sido aberto Inquérito esse que tem sido contestado por juristas e por outros críticos, inclusive da OAB Como relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, determinou a censura contra a publicação do antagonista e do Cruzoé Pedindo a sua suspensão e mesmo impondo uma multa aos seus divulgadores se permanecesse a divulgação Ocorre que depois de uma enorme pressão, inclusive de membros do próprio Supremo Tribunal Federal Como o ministro Marco Aurélio Mello e agora mais recentemente o ministro Celso de Mello Que a certa altura disse Qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário É prática ilegítima, além de intolerável, constitui verdadeira perversão da ética do direito Então, diante desta pressão, o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás, recuou, suspendeu a censura Alegando que, na verdade, um documento que parecia, um aspecto que parecia ser fake news Correspondia a um documento que efetivamente existia E a procuradoria, o juiz da vara que estava examinando a questão Tinha enviado este documento para a Procuradoria-Geral da República Professor Moisés, o que merece discussão nesta situação? A questão importante a discutir neste caso é se cabe, se é possível admitir que a Suprema Corte do país A quem está entregue a responsabilidade de zelar pelo cumprimento da Constituição Pudesse ter tomado uma decisão dessa natureza que fere o princípio fundamental de liberdade de expressão E principalmente de liberdade de imprensa que é consagrado de maneira tão clara na Constituição brasileira A questão aqui é a seguinte, se houve afirmações ou eventualmente acusações que são indevidas e mesmo injustas Contra ministros, é evidente que pode haver processos As pessoas que tenham sido afetadas por essas divulgações e até mesmo de fake news Podem iniciar processos contra os seus responsáveis Mas suspender uma publicação, retirar dos olhos do público a possibilidade de conhecer do que se trata Qual é a delação, qual é o envolvimento e quais autoridades públicas como o presidente do Supremo Tribunal Federal Estão envolvidas na eventual informação que decorre da delação Evidentemente é uma prática que fere o princípio constitucional e fere a democracia Desse ponto de vista, ainda bem que o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás Mas é preciso reconhecer que no caso do Supremo, que já tem um índice de confiança muito baixo na população brasileira Nas últimas pesquisas que eu conduzi na Universidade de São Paulo, não ultrapassa 37% É preciso reconhecer que todos esses acontecimentos afetaram e colocaram em risco a reputação da Suprema Corte brasileira Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés A qualidade da democracia Por José Álvaro Moisés